Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no Espaço Saúde. Essa semana vai ser uma semana muito especial, onde nós comemoramos o Dia das Crianças e por isso vamos falar a respeito disso, a importância da atividade física na infância. Bom, todos nós sabemos quantos benefícios a atividade física proporciona e isso ainda mais na infância. Por quê? Ela desenvolve a coordenação motora, a lateralidade, o equilíbrio, a flexibilidade, a força, ou seja, o desenvolvimento motor da criança também ajuda no desenvolvimento cognitivo, memória, criatividade, concentração, disciplina, ajuda também no desenvolvimento socioafetivo, porque geralmente as atividades são realizadas em grupo, né? Então fazem muitos amigos, aprendem a dividir, então tudo isso é muito importante. Se você não tem o hábito de fazer atividade física com o seu filho, matricule ele, leve ele para fazer, compreendendo que seja uma simples brincadeira, porque isso com certeza vai fazer toda a diferença na vida dele. E hoje, né? Aproveitando, eu vou passar para vocês algumas brincadeiras que você pode estar realizando dentro da sua casa ou no quintal, no espaço físico que você tiver, junto com o seu filho. Vai ser muito legal, muito divertido. Então, prepara aí seu material. Eu vou estar colocando aqui umas imagens, tá? De como que você pode estar realizando cada brincadeira. Vamos lá! Bom, uma primeira opção de brincadeira é a amarelinha. Você pode fazer ela com giz ou você pode estar fazendo também com fita crepe e jogando feijão ou alguma pedrinha aí para se divertir com ele. Uma segunda brincadeira é a guerra de bexigas. Podemos aproveitar que está calor esses dias, né? Enche bexiga de água, vai no quintal e faz a guerra de bexigas. A terceira brincadeira também que você pode estar fazendo é pular corda. Pega a corda, bate, canta uma música, se recorda aí da sua infância também. Se você quiser, traz também as brincadeiras que você brincava quando você era criança. Com certeza seu filho vai adorar. E uma brincadeira que talvez vocês não conheçam, mas é bem legal também, é encher a garrafa. O que vocês vão fazer? Vocês vão encher dois balos de água. Você pode brincar você e seu filho. E duas garrafas vazias você vai colocar um pouco mais à frente. E uma carequinha. Vai encher a carequinha de água. Vai correndo até a garrafa e vai encher. Ganha brincadeira que enche toda a garrafa primeiro. Essa brincadeira é bem legal, estimula a coordenação motora fina, velocidade, concentração. Então, com certeza vocês vão se divertir bastante, tá bom? Eu espero que seja um dia das crianças bem legal, bem feliz pra vocês. E se divirtam juntos. Beijos e até a próxima!